Pet TV, um oferecimento, Hospital Veterinário Unifil, acesse unifilhv.com.br Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree, especial dog, você ama, a gente cuida E forte dog, forte cat, tudo para o seu cão e para o seu gato Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Pet TV está chegando, então senta, se acomoda e confere só o que a gente preparou para você Pet TV na Expo, vamos mostrar as atrações do pavilhão de pequenos animais Pet raças, você vai saber mais sobre essas aves australianas, as rolesas Bate papo animal, a gente foi visitar a primeira dama de Londrina para falar sobre bichos e projetos E tem ainda a Pet Adoção, Pet Desaparecidos e Pet Álbum Então não saia daí, porque o Pet TV está só começando A Expo Londrina é um dos principais eventos da cidade, está na 57ª edição E o Pet TV, claro, não poderia ficar de fora Confere só como foi a nossa visita no pavilhão de pequenos animais O Pet TV veio até a Expo Londrina, porque Expo não é só dos grandes tipos, touros, vacas, cavalos Tem também animais de estimação e a gente veio para o pavilhão dos pequenos animais Que esse ano tem novidade, Valéria, que é da diretoria jovem Valéria, a principal novidade é o local, né? Isso, esse ano nós temos um pavilhão exclusivo para os pequenos animais e filhotes Cães, aves, pássaros, coelhos, esquilo da Mongólia Tem um diferente topolino e as lhamas também Tem um bebê Um bebezinho de 5 dias, a coisa mais fofa E é super curioso, porque assim, apesar de bebê, ele já é grande, né? Sim, ele já nasce grande, né? Não parece nem que é um bebê Ou seja, aí também é uma opção de animais de estimação Saindo dos tradicionais, né? Que a gente conhece, cão, gato É, é uma oportunidade para conhecer animais diferenciados E inclusive, se gostar, já pode levar para casa, que estão à venda também Tem essa opção também Sim, pode vir conhecer, tirar foto E se apaixonar por um, leva Só tem que tomar cuidado para não acabar levando tudo para casa, né? Porque é um mais lindo que o outro Realmente, tem que ser muito forte, porque eles são tão lindos que dá vontade de levar todos Bom, e aí, Valéria? Para quem não sabe ainda como chegar até aqui, como é que faz? Ele fica, onde foi o ano passado, descendo e entrando à esquerda É em frente à casa do cafeicultor e do cavalo crioulo Do lado da entrada do camarote VIP O mercado pet é um mercado em crescimento no Brasil Movimenta mais de 19 bilhões de reais por ano E aqui nesse espaço, a gente tem de aves a roedores Tem novidade também, viu? Olha só, Renato, conta pra gente o que você trouxe esse ano Olha, Luciano, hoje, esse ano, nós trouxemos umas 10 variedades de aves Mais ou menos uns 5 variedades de roedores, né? No caso, a chinchila, hamster, hamster chinês O esquilo da Mongólia Coelhos e as aves, no caso, né? De aves, aí vocês trouxeram o quê? Desde periquito australiano, roselas Ringuinex, agapornes, canários O que mais tem procura se a gente falar em aves? Olha, mais tem procura hoje são as calopsitas, né? Porém, é muito parecido com o papagaio E eles falam também, por isso que as crianças mais gostam deles, né? E aquela coisa pode ficar no ombro, se acostuma bem? Sim, é um animal domesticado, né? Ele pode ficar no ombro, pode ficar solto, como pode ficar preso também E aí, de roedores, então, o que é que nós temos? No roedores, nós temos o hamster chinês, chinchila Temos o topolino, que é o micro-rato E temos coelhos também O topolino é a primeira vez que ele vem para a expô? É, o topolino seria a primeira vez Qual que é a diferença dele, hein? A diferença era no tamanho, né? Porque ele é bem minúsculo, né? Por isso que o nome dele é micro-rato, né? Ele é bem pequenininho E aí, muita gente também ainda escolhe um coelho Um pouquinho da Índia, um hamster de animal de estimação? Sem dúvida, na Páscoa, o carro-chefe seria o coelho mesmo, né? Então, o pessoal chega a Páscoa e vem atrás do coelho E pelo quarto ano consecutivo, as aves exóticas também estão no pavilhão de pequenos animais Mariel é criador Conta pra gente o que você trouxe esse ano, Mariel Oi, tudo bem? Eu trouxe fazões e pavões, né? São quatro variedades de fazões e quatro variedades de pavão que eu trouxe, né? Por exemplo, o que a gente vai encontrar aqui de mais exótico? Eu tenho esse ano o pavão branco, né? Que está sendo bastante procurado pelo pessoal Que é uma ave, assim, mais rara de se encontrar, né? Uma diferença entre pavão e fazão Isso, é, o pavão, assim, é um pavão uma ave mais, assim, domésticas, né? Porque geralmente o pessoal que compra, compra pra soltar em sítio, chacra, fazenda E o fazão é uma ave, assim, mais selvagem, né? Ele é um animal só que pode ser criado só em viveiro, né? E tem um instinto mais selvagem, né? E entre eles, como é que é? Dá pra ter de vários tipos aí, raças diferentes juntos ou não? Sim, sim, o pavão você pode criar normalmente as quatro raças que eu tenho aqui juntos, né? Já o fazão, não. O fazão você tem que ter cada raça separada E o pavão, por que ele não está com aquela coloração tão bonita que a gente vê nas fotos, né? É, na verdade, sim, todo mundo pergunta, né? Mas é assim, ele tem a final do ano, do dia 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro, cai toda a cauda dele Ele faz a muda de pena, vai até o mês de sete, junho, julho, pra voltar a cauda Pra agosto ele começar Porque ele faz aquele leque no ritual de acasalamento dele Ele faz aquilo pra enfeitiçar a fêmea, vamos dizer assim, né? Pra gente diferenciar o fazão do pavão visualmente, como é que é? É, até o tamanho, né? O pavão é uma ave bem maior já, né? E o fazão, assim, uma ave menor E o fazão, assim, tem uma cor diferente, né? Já tem cor vermelho, tem o amarelo, já cores que o pavão não existe, né? Quanto custa uma ave como essa? Eu tenho o fazão em torno de 500 reais a 700 reais o casal E o pavão eu tenho de 550 a 800 reais o casal, aí depende da variedade do pavão, né? Falando em animal de estimação, os cãezinhos ainda são os campeões de preferência Desirê, conta pra gente aí, que filhotes vocês trouxeram aí pra feira? Então, esse ano a gente tá focado em filhotes de pequenos e médios portes, né? Pra pessoas terem mais dentro de casa Então, os filhotes que a gente trouxe pelo curto, pelo longo Uma variedade grande de filhotes de pequenos e médios portes, né? Que é o que tem mais saída hoje em dia Vamos apresentar, então, por exemplo, o que a gente... Ó, o que eu vendo bastante de médio porte, dedicado pra apartamento também, né? O Shar-Pei Esse é o Shar-Pei Vendo o Shao-Shao também pra apartamento, por ser um cão mais tranquilo, né? E Bulldog francês Schnauzer, um cão muito bom, muito dócil, né? Bem apegado ao dono, bem carinhoso Esse peludinho aqui? Spitz alemão É o cachorrinho da moda A gente brinca que é cachorrinho de madame Isso, Spitz é o cachorrinho de madame Logo abaixo Shih Tzu De asa, que são os campeões de venda, né? Shih Tzu e de asa são os campeões que mais saem em primeiro lugar A gente falar em preço, começa em quanto e vai até quando? A partir de 650 até 6.500 Por exemplo, qual que é o mais top e o mais caro? A Bulldog francês fêmea Bulldog é o mais carinho aí Maria Júlia, conta pra mim o que é que você achou aqui desse espaço É muito legal os animais aqui, eu adorei os cachorros Ah, e você gostou mais então dos cachorros? Aham Algum em especial ou não? Ah, eu queria levar um, mas meu pai não deixe Quer dizer que seu pai não quis? Não Se fosse pra escolher, qual você teria escolhido? Um bem branquinho ali, que lindo Esse aqui é um espaço que conquista adultos e crianças também, não é? Isso O que você achou aqui do pavilhão de pequenos animais? Muito bom O que você mais gostou? Ah, eu gosto de qualquer animal, de todos Tem em casa? Cinco fêmeas e três gatos E aqui, o que você mais gostou aqui? Ah, gostei de todos E você me conta, o que você achou desse espaço? Muito bom, muito legal, dá pra ver eles bem de pertinho, né? Você também gosta de bicho? Gosto, bastante Só não posso ter por causa dos meus filhos Porque é alérgico por causa do pelo, mas a gente gosta muito O que mais te encantou aqui? Os cachorrinhos, ai, são muito lindos Eles Algum especial ou não? Sim Aquele que parece um ursinho O chau chau É Ele amou no chau chau Sim Pedro, conta pra mim, o que você achou desse espaço aqui? É, achei muito legal Que tem muitos animais Bonitos Principalmente as asilhamas E os cachorrinhos ali atrás Que é muito bonito E aí, ficou com vontade de levar algum pra casa? Sim Sim, todos os cachorrinhos aqui Então igual eu, quer levar tudo pra casa? É, eu quero levar tudo pra casa E as lhamas? As lhamas também Ia ser legal uma em casa Ia ser legal uma em casa, né? Sim Ia ser muito legal Com ingredientes cuidadosamente selecionados Especial dog prime Melhora a percepção e a memória dos filhotes. Alimento Super Premium tem 32% de proteína, com alta digestibilidade e alta palatabilidade. Daqui a pouquinho, você vai saber mais sobre as coloridas rolesas e zimos? Pet TV, um oferecimento. Hospital Veterinário Unifil. Acesse unifilhv.com.br. Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree. Especial Dog, você ama, a gente cuida. E Forte Dog, Forte Cat, tudo para o seu cão e para o seu gato. Pet raças. No começo do programa, a gente falou de espolondrina. Mostramos rapidamente as roselas. Que tal saber mais sobre essas aves, hein? Elas são bem coloridas. E é esse colorido que chama a atenção logo à primeira vista. São as roselas. Tiago, conta pra gente de onde é que vem as roselas. Então, as roselas também são originárias da Austrália, né? São bico torto também considerado. São os pássaros, assim que eu digo, tem uma diferenciação de cores muito grande. Nós temos a canela vermelha, temos o macho vermelho, temos o macho rubino, fêmea rubina, temos a fêmea canela. São essas que podem ser hoje consideradas as domésticas, né? Nem toda rosela pode ser criada como animal de estimação. Nem toda rosela. No Paraná, hoje, nós temos uma portaria e esses pássaros são considerados domésticos. Mas nem todas são consideradas. Por exemplo, as adicitus não são consideradas domésticas e nem as penã também não são consideradas domésticas. Somente as roselas ezimos. Que é essa aqui. Que são esses casais aqui. E nunca vai ter uma rosela, por exemplo, de uma ou duas cores só? Não, infelizmente não. Ela sempre vai ser colorida assim? Cores variadas, sempre colorida. Explicando um pouquinho, então, o que a gente tem aqui de tipos, então? Temos um macho. Na verdade, ele é um macho vermelho. Esse daqui é um macho vermelho. Ele está assim porque ele está trocando de penas. Ele tem apenas seis meses, né? Ele é um filhote, né? Essa já é uma fêmea canela vermelha. Aqui, essas duas as colorações. É aquilo que eu te falei. Ele é um macho vermelho, porém ele porta o canela. Então, aqui, pode sair tanto os filhotes machos vermelhos, como os filhotes canela vermelho, né? E aqui em cima elas são bem mais coloridas. São bem mais coloridas. Aqui eu tenho uma rubina fêmea e um macho vermelho portando hino, né? Então, aqui eu posso tirar tanto machos e fêmeas rubinos, como machos vermelhos portadores de hinos e fêmeas vermelhas aqui. E aí, essa é mais... puxando um pouquinho mais para o azul. Isso. Essa aqui, na verdade, essa aqui de baixo é a cor ancestral que a gente diz. É a cor mais simples das roselas, né? O macho é um macho comum portando vermelho, como a fêmea canela. Porém, só o macho é a cor mais simples. A canela já é uma cor, um grau acima do mais simples. E os casais, pode ficar trocando, não? Não. Esses casais, eles são assim... Eles tendem a ter uma parceira só para o restante da vida, né? Então, assim, o que a gente pede, o que a gente usa, na verdade, é não trocar os casais. Eles aqui, estão aqui. Infelizmente, se morrer, a gente tenta, né? Mas... Pode ser que não dê certo. Pode ser que não dê certo. Dificilmente a gente vai acertar novamente com uma outra fêmea. Ou com outro macho. E alimentação especial ou não? A alimentação é... o que eu uso é a farinhada, as específicas para bico torto, para pássaro de médio corte, frutas industrializadas e ração estruçada. Que é... não uso semente, não... Para esses casais aqui, eu não uso sementes. Só mesmo a estruçada, ração, né? Frutas industrializadas e água mineral. Cuidados aí, orientação, para quem quer ter um animal como esse? A atenção seria voltada mesmo para alimentação, para limpeza. Por quê? Porque são casais ariscos, né? Então, aqui eu não consigo pegar nenhum na mão. Porque eles dão... a bicada realmente é forte. Eles têm... os ariscos realmente são bem ariscos. E os mansos, eles tendem a ficar bem... E a gente vê que eles usam anilhas. Sim. Todos os meus pássaros saem daqui anilhados. E os que chegam também são todos anilhados. Eu sou filiado à Federação Ornitológica do Brasil. Então, todos os pássaros meus saem com anilha da Federação e com anilha do ano. Cada ano tem uma cor. Então, cada ano essas anilhas têm uma cor. A coloração 2017 é azul. Então, todo ano, a Federação muda a cor das anilhas. E de 5 em 5 anos, volta na cor que estaria hoje. Então, daqui 5 anos, a cor seria azul novamente. Confere agora a Pet Adoção e Pet Desaparecidos da Semana. São 5 filhotes de 2 meses para adoção. 3 fêmeas, 2 pretinhas e uma rajadinha. E 2 machos, 1 pretinho e 1 branco. A Cindy tem 2 anos e meio, tímida e carinhosa, já está castrada. O Pretume tem 1 ano e meio. Dócio tem castração garantida. O Mingau, além de lindo, é super carinhoso. Está em lar temporário e precisa de uma família que cuide dele. Essa gatinha, toda negrinha e de pelos longos, foi encontrada miando e desorientada. Agora, precisa de um lar definitivo. O Bob tem cerca de 1 ano, de porte pequeno, é super dócil e castrado. O Zeca é um filhotão de uns 8 meses. É castrado, vacinado e vermifugado. Deve ficar de porte médio a grande. Hoje, tem feira de adoção do SOS Vida Animal, até as 4 da tarde, no Mercadão da Prochê. A da Amigo Bicho vai até as 5 da tarde, no Açaí Atacadista. Já do Projeto Sete Vidas, é no domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. A Amadona sumiu no dia 9 de março, no Parque Universidade. Tem 4 meses. É caramelo com olhos verdes. Ela desapareceu há 3 meses, no Jardim Ana Rosa. A família está agoniada à espera de notícias. O grilo desapareceu na região do Aquiles e Jardim Primavera. É bem pequenino. O polaco sumiu no início da semana, no Jardim Leonor. Em instantes, um bate-papo com a primeira dama de Londrina sobre animais. Da família e os abandonados. Seu animalzinho de estimação merece sempre o melhor. E na Fort Dog Pet Shop, você encontra tudo para o seu melhor amigo. Banho e tosa, feito com profissionais especializados. Grande variedade de rações com o melhor preço da cidade. E ainda, medicamentos, acessórios e vacinas. E na loja ao lado tem a Fort Cat. Loja exclusiva só para gatos. Fort Dog e Fort Cat. Duas lojas para melhor atender você e seu animalzinho de estimação. Avenida Celso Garcia Cid, 1583. Diz que entrega as 3334-1300. A primeira dama de Londrina, a Carla, também é apaixonada por animais. Por isso, a gente se convidou para ir até a casa dela para conhecer as filhinhas caninas entre os assuntos amor, cuidados, abandono e projetos para eles, os bichinhos. Essa é a Carla. Muita gente ainda nem sabe quem ela é, não conhece. Eu já conheço há alguns anos. A gente se reencontrou depois de um tempinho na reunião do Dia dos Animais lá na Câmara. E aí a gente marcou esse encontro para a gente falar da família canina dela, né? Carla, primeira dama para quem não conhece. Carla, quer dizer que aqui tem essa relação com os bichos, né? Tem, sempre teve. Sempre teve. Desde o namoro com o Marcelo e até agora. A gente ama os animais. Quem são elas? Apresenta para a gente. Essa é a Julie. Como eu peguei ela na rua, a gente adotou ela, então a gente não tem certinho a idade dela. Mas ela deve estar em torno dos 12, 13 anos que está com a gente. E essa é a mais nova membro da família, que é a Bela, que ela tem dois aninhos. Você apresentou também outros aí que você tinha, né? Isso, que infelizmente se foram. Que foi a princesa, foi a primeira cachorrinha que eu ganhei do Marcelo. Essa é a Pretinha. Essa é a Julie. Essa é a Bela. E esse é o Sturt. E aqui, você trata realmente como filhas? Não, aqui é assim. Não é assim, cachorro. Eu falo assim, é família e é filho. Tanto que as minhas funcionárias também tratam com o maior carinho. Quando chega alguém, eu falo, olha, chegar uma visita na minha casa, tem gente que fecha o cachorro, porque eu visita, eu não gosto. Não, aqui em casa tem que saber que tem cachorro. E assim, é filho. A casa é delas também? É delas também. Então tem que, se não gostar, vai ter que aturar. Porque elas são filhas, são minhas filhas. E aí, tem alguma rotina na hora de levar na escola, né? As crianças. As crianças têm. Essa vai de manhã, 7 horas da manhã, levar a irmã na escola. Né, filha? E essa vai ao meio-dia buscar a irmã. Aí a Bela que vai e ela fica na porta esperando. Quando a Bela chega, ela recebe a Bela com maior alegria. Então assim, elas dividem, assim. Uma não tem os times da outra, né? Elas se amam, né filha? E como é que é, assim, essa relação? Por exemplo, teu marido Marcelo também, assim, teus filhos. Como é que eles convivem com ela? O Marcelo é assim, porque assim, eu era assim. Então, a gente tá há 16 anos juntos e ela ficou 15 anos com nós. Então assim, foi ele que incentivou. E ele gosta, assim, de dentro de casa também. E subir na cama, ele não liga. Ele gosta, pega no colo. Ah, ela quer subir na cama. Amor, pega ela. Pega e põe na cama. Então assim, é os dois. É os dois, é igual. Não tem, assim, ele não gosta disso, eu não gosto daquilo. Então assim, é... É os dois. E as crianças? E as crianças, por serem criadas desde nenê, eu deixava ficar junto. Não tinha esse negócio de, ai, depois que tem filho, não, não, não. Eu observava por questão de segurança, mas assim, fica junto. Abraça, beija. Carla, você tava lá na reunião do dia dos animais, né? Você pensa em trabalhar, em fazer alguma coisa nesse sentido também? Penso. Penso, mas assim, pra mim é um pouco restrito nessa questão, porque assim, eu tenho as crianças pequenas. Então assim, toma muito tempo e é assim, eu que cuido. Eu que levo na escola, eu que busco. Né, então assim, eu sou uma mãe muito presente, então assim, toma muito tempo. Mas assim, mesmo com essa restrição dos meus filhos, o que eu puder tá trabalhando, ajudando. E tem esse lado social também, né? De a gente ter muitos animais abandonados, de ter muitos animais doentes. Tem, tem, assim, a gente que gosta, tem gente que às vezes fala, nossa, mas ai, pra que? Que exagero, é animal, é cachorro, é gato. Mas assim, a gente assim, que vê as coisas assim, que participa, é triste. Dói, dói assim. Então eu às vezes, às vezes tem hora que eu fecho os olhos, porque os olhos não veem, o coração não sente. Porque assim, às vezes a gente quer poder fazer alguma coisa e às vezes nem sempre você pode, tem como. Atende quem tem, certo? Mas ajuda quem precisa. Porque eu, como eu amo meus animais, e quando eles têm algum problema de saúde, eu posso ir lá? Eu vejo assim, às vezes eu participo ali no meu lugar, pessoas que querem, mas não têm condição. Então assim, eu acho que se eu vendo assim, participando, e eu sei o amor que eu tenho, se eu tiver que ir lá e não puder fazer nada, eu acho que, nossa, me... Então assim, ajudar a quem precisa, quer o bem do animalzinho, mas não tem a condição financeira de... Mas assim, o que tiver alcance da gente nessa parte animal, que a gente puder ajudar a cidade, os animais. Falei pra ele assim, vai fazer. Porque eu vou estar no pé. É que é muita coisa, né? Mas eu falei, essa parte eu vou estar... Essa parte eu vou estar te enchendo o saco. Vou estar te cobrando melhorias. Com o processo seu também. Isso, com certeza. Né, filha? Cuidado dos cacholinhos que não tem mamãe, papai, né, filha? É, né? É, né, filha? É. Você fica agora com os nossos astros e estrelas da semana. O nome veio do filme Piratas do Caribe, Jack. Ele tem cinco anos e foi adotado pela Andresa e o Luciano do Semiramis. Grande e gordo é o xodó da família. A Amelie completa dois anos esse mês. A chitsu arteira é da Carolina Toledo, do Lago Parque. Super saudável, ama frutas e salada. O look da Letícia adora tirar fotos. Essas são algumas da coleção. O chocolate tem 11 meses. É o peludo fofo da Janaína, do residencial do café. O Valdívia tem três anos. A Graziele de Cambé tem orgulho de dizer que ele não tem raça definida. Foi adotado e é muito amado. A Pitica tem cinco anos e sempre olha pra câmera na hora da foto. Aqui ela está junto com a filhinha, a Pitiu, de quatro anos. A Jade e a Calopsita completam o trio. São os pets da Edna, Lucas e Robert da Quadranorte. O Chiquinho tem três anos. É o gatinho da Maria Eduarda, de 12 anos, e que mora no centro de Londrina. Olha só um pet diferente. É a Geleia, da Camila Celery. E os parabéns vão para o Brad, o bebê da família Benati, que completou dez anos essa semana. Viva! Abril é mês de festa. É o aniversário do Pet TV. E quem ganha presentes é você. Serão quatro semanas de muita comemoração. Confere só quem foram os dez primeiros ganhadores. A Eliane Lee com os pets Alice e outros doze. Sandra Alves com a Vilma Cristina. Leonardo Santos com a Lola. Natália Barbieri Colinete com o Nick. Liz Pinelli com Fofo e Nino. Ana Paula Prim com a Branquinha. Sharon Marins Costa com Flora, Maravilhoso, Maravilhosa. Gray, Bruce, Nubia, Wood, Pauleco e Sandreca. Dani Chico Diniz com Mel. Tassiane Bozo com Luna Maria. E a Dani Silva com a Luna. Atenção, as fotos do sorteio não vão automaticamente para o Pet Album e as do Pet Album não vão automaticamente para o sorteio. Então, para participar do Pet Album, mande foto ou vídeo do seu pet pela página do Pet TV Londrina no Facebook. Tem o nosso e-mail, contato, arroba, programa, pet tv, ponto com, ponto BR. Tem também o nosso WhatsApp, 99155-9107. Curta, compartilhe, mande uma mensagem, uma sugestão de matéria para a gente também. Nossos agradecimentos especiais vão para... Um beijo para vocês. Então, ó, não esqueça, para participar do segundo sorteio, você tem que se inscrever lá na nossa página, hein? O Pet TV de hoje está terminando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Afinal, você já sabe, né? Tudo aqui é feito com muito amor e carinho. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho